Olá pessoal tudo bem com vocês comigo está tudo bem então gente vem com uma surpresa aqui passar rapidinho aqui com vocês e contar uma novidade muito boa que chegou para nós bem gente é muito bom a gente comprar fazer nossas comprinhas online sem sair de casa e assim no site de segurança que a gente se senta segura em comprar né e eu quando faço minhas comprinhas online eu gosto de pagar num boleto nada de cartão evito passar em cartão né e aí eu sempre procuro um produto bom que eu já ouvi falar desse produto e com preço bem legal gente e a new chic entrou em contato conosco e nos mandou olha só que coisa mais linda gente eu amei esse sapatinho super confortável uma delícia e eu fui lá no site e escolhi e eles me mandaram e eu já calcei já usei e é uma delícia gente é muito gostoso e lá nessa loja tem tudo de bom de tudo que você imagina roupas calçados é uma maravilha bem eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo para você fazer uma visitinha e tem ó um desconto muito legal aí pra vocês tá 15% de desconto então vocês vão lá na loja escolhe o que vocês quiserem lá é super legal super indica tá gente muito bom mesmo e fiquem aí agora mostrando os detalhes desse sapatinho que é tudo de bom maravilhoso com preço incrível gente maravilhoso um beijo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês para você visitar e ver tem várias cores não é só branco não tem rosa tem azul aquele azul clarinho tem o chique ela entrega diretamente na sua casa no seu endereço tudo super direitinho gente então meu chique muito obrigada aí adorei gostei muito mesmo então gente fiquem aí estou mostrando agora pra vocês os detalhes desse sapatinho lindo olha só os detalhes toda a forratinha em couro por vento olha só os detalhes muito boa mesmo eu super amei e super indica e é super confortável gente colocar a câmera bem de perto para você ver o material e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri